Na tarde da última quinta-feira, foram entregues ao Corpo de Bombeiros três novos veículos para ajudar no trabalho da corporação. Os dois carros, modelo Gol e uma Kombi, foram adquiridos por meio de recursos do Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros, o FUNREBOM, através do Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, que reúne todos os órgãos de segurança pública do município, como diz o secretário-executivo, Mauro José da Silva. Esse recurso do FUNREBOM, ele advém da fiscalização que os bombeiros fazem referente a empreendimentos, a prédios novos. Então, a pessoa recebe essa liberação dos bombeiros, ela paga uma taxa que é recolhida na tesouraria da prefeitura. E esse recurso reverte aos bombeiros sob a forma de bens e equipamentos. Os automóveis servirão para fiscalização e ações preventivas da corporação. O secretário municipal de segurança e mobilidade urbana, Danilo Oliveira, representantes da guarda municipal e o prefeito Tarcígio Zimmermann, estiveram presentes na solenidade. Estes recursos, se refere-se ao ano de 2011, teve o processo licitatório, enfim, que demorou um pouco, a entrega dos veículos também demorou um pouco, mas agora são três veículos novos e equipados. Nós já temos um lote de compras também, realizada já com recurso do ano de 2012, que também importam aí mais de R$ 100 mil de apoio do município ao corpo de bombeiros. O tenente coronel Vitor Hugo do Corpo de Bombeiros esclarece que os carros irão suprir as necessidades da área administrativa, assim facilitando o trabalho. Inclusive, dentro dos equipamentos, já está em fase de aquisição e instalação, o sistema de raciamento. O primeiro corpo de bombeiros no estado que está colocando em área regional, o raciamento veicular será o bombeiro dos Valos dos Sinos. Novo Hamburgo, serão um dos agraciados. Nós podemos prever em tempo real onde está a viatura, em casos de sinistro, qual é o tempo de deslocamento até o local, e principalmente a posição de idantes e outros meios de apoio. Então, para grandes eventos, o cenário de grandes eventos, nós seremos capazes de fazer uma administração muito mais eficiente para o atendimento das ocorrências. Foram entregues as chaves dos veículos oficiais. Quem recebeu, como o sargento Sidney, sabe a importância da ação. É importante a gente ter recebido essas viaturas, a gente usa na prevenção de incêndio, também é um meio de arrecadação para a compra de materiais, para usar no combate a incêndio, e a prevenção de incêndio na área do Hamburgo, dentro do sub-gênero do Hamburgo, tendo no Hamburgo, Dois Irmãos, Campo Bom, Sancia Velha, usando toda a nossa área. Nós ficamos felizes, é uma melhoria importante na capacidade operacional do Corpo de Bombeiros, e que faça um bom uso.